A passagem do furacão Beril pela Venezuela causou impactos devastadores, resultando em sete vítimas. A tempestade atingiu áreas como a costa venezuelana, trazendo densas chuvas e ventos intensos, espalhando um rastro destrutivo por onde passou. Cumanacoa foi a cidade mais afetada pela força do furacão. A cidade, localizada no nordeste do país, teve o registro de três vidas perdidas, reforçando a gravidade do impacto onde causou. Em um centro de comunicação direta, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou suas condolências às famílias das vítimas. Entre as perdas, cerca de 8 mil residências foram afetadas pelo fenômeno, e 400 foram totalmente destruídas. Foi confirmado o desaparecimento de quatro pessoas, causando ainda mais preocupação em toda a região. O desastre fez com que autoridades e socorristas continuassem em constante mobilização, a fim de amenizar as consequências da catástrofe, e assim prestar assistência às famílias. Os meteorologistas alertam sobre ventos fortes e ondas de tempestade. O furacão de categoria 4, caminhando para a categoria 5, deve dirigir-se agora em direção à Jamaica. Segundo os cientistas, é provável que o furacão tenha sido intensificado pelas mudanças climáticas. O furacão berio de categoria 4 também atingiu o Caribe, tirando pelo menos sete vidas. Agora o fenômeno segue para a Jamaica. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que é esperado que o furacão provoque ventos e tempestades potencialmente fatais na Jamaica, onde as autoridades alertaram os moradores para o perigo de inundações e para estarem preparados para deixar o local. Governador, aqui estava a casa de meu vizinho. Você acabou de ir. Te agradeço todo o apoio aqui, a todo o povo de Cumpanacoa. Assim como esta casa, está muito. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui. Amém.